Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. Estamos aqui com a doutora Priscila, advogada, que está aqui nos ajudando aqui a orientar aqui supostas vítimas de um estelionatário. Estamos aqui com eles aqui e vamos saber o que aconteceu. Nós fizemos os pedidos de imóveis planejados e até então nada de imóveis e nada do dinheiro. E tentamos entrar em contato com ela várias vezes, nunca somos atendidos no sentido de termos uma devolutiva, se vamos ou não receber o dinheiro. Quando a gente começa a se estressar, porque entenda, você leva um golpe financeiro de 3.400 reais, é revoltante. Para você ter ideia, estou tomando três tipos de medicamento controlado depois disso. Quase perdi o meu casamento por causa dela, porque foi um prejuízo financeiro lá em casa, muito gritante em torno disso. Teve gente que perdeu quatro vezes mais. E aí a gente está aqui no fórum para tentar resolver a situação e quando a gente tenta conversar com ela e vai se estressando, ela começa a nos coagir de forma que a gente não procure os nossos direitos. Cara de pau é tanta que ela se coloca no lugar de vítima de que nós estamos ameaçando e fazendo cobrança excessiva. Ora, eu fiz um pagamento, não recebi a minha mercadoria e não tenho direito de cobrar? É só no Brasil mesmo que pode acontecer isso, né? E me diz uma coisa aqui, meu amigo, tem um grupo de WhatsApp aí com supostos 21 pessoas que são vítimas dessa suposta ex-felonatária. É gritante a fórmula, a maneira que ela age nas redes sociais, é que eu falo sempre, ela usa todos os meios legais. Ela tem CNPJ, ela tem endereço, tem telefone, ela tem os móveis, modelo industrial perfeito, se você seguir no Instagram, é tudo perfeito. Então tudo que você precisa, eu particularmente, é um consultório veterinário da minha esposa, então tudo que nós precisamos, ela tem. Passei o projeto para ela e tudo certo, vai, conversa, mostra, modela, tudo perfeito. Então, antes de me fazer o pagamento, que eu fiz um Pix para ela da metade, ela me passou todos os dados da empresa. E eu pesquisei na Receita Federal, todos perfeito, endereço, telefone, tudo ativo, nada irregular, perfeito. Então, eu pensei, não é possível que uma pessoa vai colocar o seu nome, beleza. Então, chega na data que marca o dia, o que acontece? Ela já não te atende, ela já fala, ah, o departamento financeiro, tivemos um problema com a empresa. Então, eu fui até a empresa, a empresa dela é um galpão, não existe nada. Não existe nada, você foi lá e não tem nada lá. Não tinha nada, um galpão, nada. Então, e ela ameaça, como o colega disse, ela começa a ameaçar, ah, você está falando que a minha empresa é uma fraude, está... Então, ela começa a usar essa arte mãe, tentando intimidar a gente. E então, pesquisando mais a minha esposa pela internet, encontramos colegas também que estão passando por o mesmo problema que a gente está passando. Então, eu percebi que tinha até um grupo, que hoje somos mais de 22 pessoas nesse grupo, onde todos têm uma história, todos estão passando. Às vezes, não é questão nem, às vezes, pelo dinheiro. É pela humilhação, o transtorno que ela faz com a gente. E o que ela deve estar, nesse exato momento, supostamente, fazendo a mesma coisa com uma pessoa bem-intencionada. Se ela está no Instagram dela agora, ela conversa com você perfeitamente, ela é 10, ela tem um argumento perfeito. Então, uma dica que eu falo, assim, gente, eu tive, assim, a curiosidade de pesquisar na empresa, então, mas que vá até, quando você encontrar no nosso internet, alguma coisa, vá até a empresa física, ver se realmente existe aquela empresa. Porque, pelo contrário, ela é 10 para, tipo assim, prejudicar todos nós, né? Doutora Priscila, qual é a orientação que você dá, então, para que as pessoas não venham cair nesse conto do vigário? A gente tem que perceber que, antes de fazer qualquer tipo de negociação na forma virtual, você precisa conhecer aquele fornecedor. Então, saber se tem CNPJ, se tem sede própria, se tem indicações de outros consumidores que fizeram a compra e ficaram satisfeitos com a entrega. Então, não só acreditar na boa conversa que o estelionatário sempre tem e que ganha muitos consumidores, infelizmente, por isso. E qual é a atitude, por exemplo, eles vieram aqui para buscar aqui no Poder Judiciário uma ação, uma atitude em favor deles. Mas eles têm que vir movidos de que documentos e quais são as ações que eles podem tomar junto ao Poder Judiciário? Então, o consumidor que foi lesado, ele pode trazer consigo alguns documentos para registrar a termação, que até 20 salários mínimos ele não precisaria de advogado, superior a 20 precisaria. E os documentos necessários seriam a própria transferência bancária que foi efetivada, tá? A cópia do TED, da transferência bancária. Os registros das conversas, eu sempre indico para os meus clientes para que eles possam fazer ata notarial dessas conversas. Porque, infelizmente, só conversas do WhatsApp não seriam uma prova idônea para poder comprovar essa situação de fraude. Então, além das conversas do WhatsApp por ata notarial, a cópia do comprovante de pagamento e também, pelos que eles falaram, tem um grupo do WhatsApp. Então, trazer o print desse grupo de outras vítimas também, que possam até contribuir como forma de testemunha. E o print dessa rede social, de toda a conversa com essa estelionatária. E nós vamos falar agora com o diretor do Fórum Civil, Dr. Eber, para nos dar todas as orientações de como eles podem estar agindo, as vítimas, né? Porque são aqui duas vítimas. Mas, pelo grupo do WhatsApp, já são 21 vítimas dessa pessoa que não atende telefone, que não está mais no galpão. E nós não podemos aceitar que os nossos consumidores venham ser lesados. Chegamos aqui agora, no andar, para tirar todos esses esclarecimentos aqui, junto com a doutora Priscila, com essas duas pessoas que foram vítimas desta estelionatária. E para que você não venha também cair em contos do vigário como esse. Porque, como a nossa amiga aqui, a doutora Priscila disse, tem sido cada vez mais frequente. Esses golpes são constantes. E os consumidores devem ficar em alerta com quem estão fazendo, adquirindo esses produtos. Pesquisar esse fornecedor de produtos, se realmente é sólido no mercado. Então, precisa fazer essa busca. Não é só por um Instagram bonitinho, não, minha gente. Porque coloca no Instagram aquilo que justamente é para induzir você ao erro, a você cair nesse conto vigário. Então, procure ficar sabendo bem quem é esse futuro fornecedor de serviços, para que você não venha cair no conto vigário. Não é verdade? Isso mesmo. Então, vamos lá. Doutor Eber está nos aguardando. Estamos aqui com o doutor Eber Carlos, juiz de direito, para ele nos dar a orientação, doutor Eber, do que o Poder Judiciário tem a orientar essas pessoas que supostamente são vítimas de um golpe como este. Nós estamos aqui na diretoria do foro e prestando essa informação para a sociedade e para as partes que aqui compareceram. Conforme foi relatado por eles, aparentemente eles foram vítimas de um golpe. Essa situação, ela deve ser resolvida, o Judiciário oferece, porque é uma relação de consumo, e nós temos aqui na diretoria do foro uma central de atermação. O que significa isso? A pessoa que tem um prejuízo de até 20 salários mínimos, vem aqui e faz o seu pedido diretamente com os nossos atendentes, não paga nenhum valor por isso, não precisa nem de advogado até 20 salários mínimos. Pode ir até 40 salários mínimos, mas aí precisa de advogado. A atermação é feita, é identificada a pessoa que está na condição de réu, no caso, a empresa, e ela vai ser citada para que haja um processo, creio que o pedido que eles fizeram seja de uma indenização, de uma reparação material pelo valor que pagaram e, eventualmente, um pedido de dano moral. Isso tudo vai ser apreciado depois pelo juiz, porque a central de atermação é única, mas é distribuído para um dos 11 juizados cíveis de Goiânia. Chegando lá, o colega vai dar o devido andamento, a tramitação é bem mais rápida e, certamente, eles vão ter a resposta que precisam do Poder Judiciário. Fique de olho, tenha cuidado, faça a sua parte, não vai na emoção. Há demais a razão nessas horas, porque senão, infelizmente, pode acontecer com você, que é algo que jamais nós queremos. O que aconteceu com esses três amigos, nós, supostas vítimas dessa suposta estelionatária. Ok? Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.